Olá, pessoal! Hoje o portal O Município Blumenau tem a honra e a alegria de receber o padre João Bachmann, que neste mês de outubro completa 30 anos de sacerdócio. O padre João Bachmann, carismático, o padre João Bachmann, que tem uma relação muito especial com a cidade de Blumenau, uma vez que, dos 30 anos de sacerdócio, 24 deles foram cumpridos aqui na nossa cidade. Uma linda história que a gente vai relembrar agora. Vamos falar sobre essa trajetória do padre João Bachmann, que hoje atua na cidade de Indaial. Padre João Bachmann, vascaíno sangue bom. Tudo bem, padre João? Seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo César. Que alegria estar aqui nesse veículo de comunicação. Ô, padre João, vamos relembrar então essa história, uma data importante, 30 anos de sacerdócio. Quando é que o senhor percebeu a vocação para o sacerdócio? Como é que foi esse chamado de Deus para essa sua atuação? A minha vocação, Paulo César, ela começou já desde criança. Sempre aos 6, 7 anos de idade, quando eu estava no colégio, na escola, eu demonstrava já interesse pelo sacerdócio. Admirava sempre o serviço em prol da pessoa do outro. E sacerdócio é viver plenamente a sua vida em prol do serviço do outro. É uma renúncia particular. E eu brincava, né, como crianças, e ali foram os primeiros sinais. Eu sempre digo aos meus irmãos mais novos, cortar a banana em rodelinha e dizer que era hóstia. Fazer o que suco de uva, dizer que era o vinho, pegava uma toalha ou um lençol da cama da minha mãe e dizer que era uma batina ali. Era a forma, assim, de externar em forma de brincadeira aquilo que já estava como semente de invocação no coração. E aí foram sinais que foram vistos, né, desde pequeno, até que um dia uma religiosa chegou e disse para os meus pais, o João tem invocação para o sacerdócio. É o que ele expressa no jeito de ser. Ele nunca negou a pergunta e a resposta. O que você quer ser na vida? E ele sempre colocou ser padre. Ele nunca mudou essa resposta. E isso, eu penso que foi o ponto definitivo que também chegando aos 14 anos, eu disse para os meus pais, eu me despeço de vocês, me despeço do interior, agora eu vou para a cidade grande, Joinville, seminário. Eu vou ingressar na vida do seminário para eu viver o meu sacerdócio. E isso foi em 1983, né, quando o senhor ingressou no seminário menor do Divino Espírito Santo lá em Joinville. Exato. Quais são as suas principais lembranças, as lembranças que o senhor tem desse início? Eu passei a minha adolescência dentro do seminário, até os 18 anos ali, a primeira etapa de formação seminarística, né? Lembranças boas de convivência, era aquilo que no dia a dia vinha como resposta. Fui estudar num colégio particular, porque os seminaristas estudavam num colégio particular. Portanto, muito mais difícil para quem veio de uma realidade como eu, uma realidade interior, uma realidade rural. Para o mundo urbano de Joinville, grande cidade, metrópole. Então, pensa, grande dificuldade. Mas nada disso me fez desistir do caminho. E nunca pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Confesso que muitas vezes chorei diante dos livros por não conseguir acompanhar todo o processo de ensinamento. Mas eu disse, eu não quero desistir, eu quero ser padre. E como é que o senhor superou essa dificuldade? Essas dificuldades, porque depois dentro do seminário a gente tinha muitas aulas de reforço. E isso foi me ajudando a abrir os caminhos da educação, da formação e também do conhecimento. E me se adaptando à nova realidade de ensino. E isso também me fez superar essas dificuldades no ensino. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, nas dificuldades, reza. Fala com Deus, pede ajuda a Ele. Você conversava muito com Deus? Conversava, porque nós tínhamos orações todos os dias pré-estabelecidas com o grupo todo do seminário. Mas muitas vezes eu ia diante da igreja, do sacrário, e lá particularmente fazia a minha oração. E como nós tínhamos uma vez por semana uma missa aberta à comunidade, a comunidade vinha para dentro da capela do seminário, o que eu fazia depois então da missa? Eu ia abençoar as mulheres, elas pediam a benção para mim. Eu era um dos similaristas que gostava de rezar pelas pessoas. E quantas mulheres foram dizendo nos outros dias, olha, eu melhorei da dor de cabeça, o meu sono voltou, que já fazia dias que eu não dormia mais, a minha vida relacional em casa começou a melhorar também. E aí isso era uma satisfação do ministério que já me apontava lá na frente uma luz de esperança. É o sacerdócio o meu caminho. E aí o senhor foi se sentindo cada vez mais confiante também. Eu fui me sentindo confiante, eu fui me sentindo grato também, e eu fui me sentindo chamado, porque o chamado não é definitivo, né? Deus vai chamando também no seu tempo, não no nosso tempo, e nas circunstâncias que a gente vai vivendo no mundo, né? De dificuldades, de desafios, de problemas, de obstáculos, mas também de pessoas. E eu penso que ali eu ia entendendo que o chamado divino foi contínuo na minha vida. Era o propósito que Deus... Era o propósito que Deus tinha reservado para o meu coração. E é interessante quando o senhor fala assim das dificuldades, né? Acho que viver uma vida seguindo a palavra de Deus, sendo um cristão, não quer dizer que você não vai ter espinhos, pedras e problemas no meio do caminho. Mas quando você está com Deus, quando você é cristão e tem fé, esses problemas, o fardo, ele se torna menor. E você vai conseguir encontrar formas de superar todos esses problemas, todas essas adversidades. Com certeza, Paulo César, eu sempre gosto de dizer aquela frase simples, mas muito convincente, né? Como é bíblico dizer que a fé vence o mundo, foi palavra de Paulo Apóstolo, eu digo, nunca diga para Deus que você tem um grande problema. Mas diz para o problema que o teu Deus é maior. E eu penso que é a fé que vai alimentando essa superação dos problemas de cada dia. Até porque, Paulo César, faz parte do crescimento e da evolução humana, a gente passar por problemas. Seria muito cômodo a vida sem nenhum desafio. Mas os desafios é para o teu crescimento, para o teu aprimoramento e para a tua evolução como pessoa humana. Padre João, vamos relembrar aqui, então, um pouco mais da sua trajetória. O senhor entrou, então, no seminário em 1983. E nove anos depois, em 18 de outubro de 92, nove anos depois, o senhor estava celebrando a sua primeira missa, Padre João. E aí eu queria lembrar desse dia. Quais são as suas principais lembranças da primeira missa de Padre João? O senhor estava muito nervoso. Quais foram as suas principais recomendações e recordações desse dia, dessa data especial? Eu estava tão nervoso, Paulo César, sim, porque eu voltei para celebrar a primeira missa na comunidade onde eu nasci, na comunidade onde eu fui batizado, onde eu estudei até a oitava série, na época, onde eu recebi a primeira eucaristia, os sacramentos, onde eu recebi a crisma. E celebrar a missa para aquelas famílias que me viram crescer, que me viram nascer, que me viram até a adolescência viver naquele interior jogando bola nos finais de semana, estudando na escola todos os dias, indo para a roça também todos os dias, e convivendo também com a molecagem da época que tinha a minha idade, né? Quantos amigos, né? Quantos amigos, eles sentiram muito que na formatura de oitava série eu não pude ir na festa e nem na viagem de oitava série, porque eu estava no seminário. Eles sentiram muito isso, mas foi um momento assim também de emoção, a ponto que o cálice começava a tremer nas minhas mãos. E aí eu disse, eu preciso superar também essa timidez. Eu era tímido desde criança, por ser filho do interior, de pessoas do interior, onde também eram tímidas. Mas eu fui vencendo esses desafios durante o período de formação. Então, claro, a primeira missa foi muito emocionante, porque era tudo o que eu queria. Primeira missa, em casa, perto da família, dos amigos. Perto da família, dos amigos, da comunidade. Mas aí a pressão e a responsabilidade muito maiores. A pressão, a responsabilidade é muito maior, porque até meus professores de ginásio, da época, eles estavam na missa. E aí eu ouvia dizer da parte deles, como você superou a tua timidez. Para falar em público. Tua vergonha para falar em público. Dizem, para isso tem o processo de formação no seminário, que ajuda a superação desses obstáculos. E foi um dos casos. E o cálice tremeu, mas o vinho não derramou, Padre Jó. Mas não derramou o vinho. O Padre Jó, o senhor chegou em fevereiro de 1995, a Blumenau, né? E aí o senhor assumiu a paróquia do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que transformação... Foi. Que transformação que o senhor promoveu lá. Porque eu lembro, a gente pode dividir bem, é um divisor de águas ali. Que mudanças, quanto que o Santuário evoluiu com a sua chegada lá. Mas a pergunta é, qual a importância da cidade de Blumenau nessa sua trajetória de 30 anos como sacerdócio? Sem dúvida, Blumenau me acolheu. Sou cidadão blumenauense. Aqui eu me senti em casa. Me senti amigo, me senti gente desta comunidade e gente desta sociedade. Aqui eu cresci, aqui eu fui trabalhar em rádio, como comunicador, que eu nunca tinha falado em microfones de rádio. Mas Blumenau, eu fiz isso. Celebrar missa televisiva não era comum. Era tudo muito novidade, era tudo muito primeiro, né? E eu comecei com a FURB TV, que ficou praticamente mais de 20 anos comigo e transmitindo semanalmente as missas e programas também de televisão. Depois TV Galega. Ali a gente foi entrando no meio de comunicação e se tornando também conhecido. E através do carisma e dos talentos que cada um traz do seu jeito e da forma que Deus quer na pessoa de cada um, você manifesta aí o seu serviço, o seu trabalho, onde começou a população vir nas missas e ver uma missa também diferente. Digo diferente porque eu gosto de celebrar as minhas missas cantando, batendo palmas, gesticulando, louvando, sorrindo, fazendo com que a comunidade possa sentir a energia da alegria que vem de Deus, da alegria que vem do louvor a Deus, da alegria que brota da fé de quem vive a comunhão com Deus. Então, onde contagia a comunidade. É se você dizer assim, eu vou numa missa diferente. O senhor inovou a partir dali, né? É, eu inovei e também renovei. Inovou e renovou, trazendo mais música, mais vida, mais louvores. Música, trazendo louvores para dentro da missa, buscando os talentos musicais, né? Que estavam no mundo, onde muitos integrantes a gente foi convidando e fazendo ministérios de músicas. Que não era comum, que não era normal. Não, não era uma tradição. E se tornou uma realidade. Isso também chamava a gente para participar da missa com muito mais animação. Como também as dificuldades de adaptação de quem era de uma missa mais tradicional, ver uma missa totalmente renovada. Tudo era muito diferente. Mas foram se acostumando, foram se reintegrando e foram participando vivamente das missas e da comunidade. E além dos louvores, das apresentações ao vivo, com talentos musicais da nossa região, o que mais fez a diferença? Que levou o senhor a se tornar um fenômeno da igreja católica aqui na região? O que mais estourou a manifestação pública da fé através da minha participação foi os meios de comunicação que me colocavam ali muito como manchete, como notícia, como jornalismo, das missas cheias, das igrejas cheias, a ponto de eu ir para a Vila Germânica na época. A missa que eu mais celebrei com o público na vida germânica, eu tenho hoje o recorte do jornal aqui, o nosso jornal Santa Catarina, de capa, com 19 mil fiéis. Foi a missa que chegou ao público auge, num domingo à tarde, no pavilhão C da Vila Germânica, na antiga Proeb. Isso foi uma notícia. Outra notícia que inovou e explodiu também foi quando os mamonas assassinos morreram. E como tinha aqui na prainha o Skolrock na época, e eles tinham vindo a Blumenau fazia um pouco de tempo antes da sua morte. E quando na prainha, depois da morte, sete dias depois, eles foram pedir a mim que rezasse na prainha, durante o Skolrock, uma missa de sétimo dia pela morte dos mamonas assassinas. Aquilo foi capa de todos os noticiários. Eu vim ali celebrar missa para um público de aproximadamente 5 mil pessoas, missa de sétimo dia de todo o grupo dos mamonas assassinas que tinham sofrido aquele trágico acidente. Padre João, tem um trabalho que o senhor realizou inovando nas celebrações aqui em Blumenau. O senhor é muito atuante também nas mídias, atuante nos veículos de comunicação, tudo isso ajudou muito. Mas e os trabalhos sociais? O senhor é reconhecido até hoje também por importantes e relevantes serviços prestados nessa área. O senhor criou a cozinha comunitária do Padre João Bachmann, a Cozinha Bom Pastor. Ela foi fundada em 1997 e já que estamos lembrando os 30 anos do sacerdócio do Padre João Bachmann, eu queria que o senhor nos contasse como é que o senhor teve essa ideia de criar essa cozinha comunitária, Padre João. Então, Paulo César, eu sempre penso que o padre é um pastor que está no meio das ovelhas, onde diz o Papa Francisco, as ovelhas devem sentir o cheiro do pastor e o pastor também o cheiro das ovelhas. E depois, a cozinha comunitária era um sonho que veio desde o início do meu sacerdócio em Joinville, onde eu comecei por três anos antes de vir a Blumenau. Por quê? Porque eu tive um sonho, aliás, um sonho não, uma realidade, que no dia da minha ordenação, que eu sempre conto essa história onde aconteceu, que teve a presença de um homem maltrapilho, de um morador de rua, de um homem totalmente ali, marcado pelo sofrimento. E olha que a multidão que estava na minha ordenação era mais ou menos 3 mil pessoas. E esse homem queria se aproximar muito de mim, em Guaramirim. E a equipe organizadora da ordenação, da celebração, não permitiam, porque ele era um morador de rua, chegar perto do novo padre da cidade. E aí ele disse numa voz alta, e me tocou muito o coração, Padre, eu também sou filho de Deus. E quando ele disse, Padre, eu também sou filho de Deus, os nossos olhares se cruzaram. E aí eu disse, se quer chegar até mim, vem. E ele chegou até mim. E ele ficou até o final da festa da minha ordenação. E lá ele me deu um presente, como todos os presentes que eu ganhei na minha vida, não foram iguais àquele. Quando ele ficou ao meu lado o tempo inteiro, e quando foi para se despedir e terminar da festa, ele se levantou, ele colocou a mão no bolso daquela calça esfarrapada que ele usava, ele tirou esta aliança. Esta aliança está aqui na minha mão, ela tem uma cruz e 10 avemarias. E ele disse assim, coloca no dedo da tua mão esquerda e sejas um padre feliz. Deu um beijo no meu rosto, pegou a trouxa dele e foi caminhando embora. E eu nunca mais encontrei aquele homem. Para agradecer, não. Eu procurei na assistência social do município na época, e todos disseram, Padre João, só vimos aquele homem no dia da tua ordenação. E o anel, a aliança, está aqui 30 anos. O senhor tem ideia de quem seja? Não tenho ideia de quem seja, mas eu tenho o rosto, a face, de quem me entregou esta aliança. Eu gostaria de ter encontrado pessoalmente, para dizer muito obrigado, foi o presente que eu mais gostei, que eu mais amei e que eu mais acolhi. Porque de tantos presentes, o presente que está aqui foi do coração. Foi um presente de presença. E eu não encontrei mais aquele homem, penso que um dia vou encontrá-lo na vida eterna. Então, esse morador de rua ficou uma inquietação no meu coração, fazer uma obra para quem mora na rua. Quem não tem um chuveiro digno para tomar um banho, um prato de alimento para matar a fome, uma roupa para se vestir diante da roupa, uma outra pilha em que ele usa na rua. E hoje tem essa obra aqui. Graças a Deus vai fazer 25 anos no dia 8 de dezembro deste ano, esta obra. Tanto é que em Daíaco eu fiz uma obra idêntica. Já lá é uma casa de acolhida e de passagem, que dá três refeições ao habitante de rua. Então, é claro, nem comparação ao habitante de rua que tem na cidade de Itaial com Blumenau. Mas lá nós temos nove, dez moradores de rua que todos os dias tomam banho, ganham o seu café da manhã, ganham o seu almoço, ganham a sua janta, três refeições por dia, ganham a sua roupa lavada, fazem a barba, ganham corte de cabelo e tem essa acolhida da casa. E também é uma casa que é uma acolhida para quem tem no Hospital Beatriz Ramos, em Itaial, um paciente, um familiar internado e não tem onde ficar na cidade, que precisa de uma noite, de duas noites. É uma casa que acolhe este familiar. Então, eu penso que a nossa fé, ela se expressa no amor. Sem se expressar no amor, ela fica muito vazia e muito superficial. Agora, uma fé que se expressa no amor, eu penso, Paulo César, é uma convicção. Nunca mais tu volta atrás. Amém. Para quem está nos acompanhando aqui no Portal Município, conversa de hoje com o Padre João Bachmann, que agora em outubro está completando 30 anos, três décadas de amor, de fé e de sacerdócio. Quase não ganhou presentes o Padre João nessa trajetória, nessa caminhada. Como é que o senhor está cuidando da saúde, Padre João? Ou com as tias da cuca, as devotas, as fiéis, que levam cuca e bolo para o senhor a todo dia, toda hora? É impossível cuidar da balança, cuidar do peso. É isso que os meus médicos dizem, né, Paulo César? É um desafio, né, Padre João? É um desafio diário, né? Mas hoje, como eu tenho uma casa da acolhida, muitos dessa comida vai para aqueles que moram nas ruas. E eu sento com eles para tomar um café. Hoje de manhã, o que fiz? Levei o que eu ganhei no final de semana para tomar um café com eles. Isso é tão gratificante, você partilhar com quem não tem aquilo que você recebe. Eu penso que é o essencial do amor, né? E o essencial da caridade também. E por isso, nada por acaso. Mas agora, que é um problema de saúde, sem dúvida, eu não cuido muito da minha saúde. Os meus médicos dizem assim, o senhor precisa primeiro usar o sacerdote para cuidar da sua saúde. Cuidar do seu corpo, né? Mas o senhor está bem? Como é que está? A pressão, a energia, a pressão arterial? Graças a Deus, meu cardiologista, disse que está tudo bem. Até o momento. Até o momento está tudo bem. Exatamente. Glória a Deus. João, desses 30 anos de sacerdócio, quais os momentos mais marcantes? O senhor falou daquela celebração histórica na Vila Germânica, 19 mil pessoas. A missa de sétimo dia, os mamonas assassinas, lá na prainha. E que outros momentos marcantes o senhor gostaria de lembrar? Foi uma missa no SESI, que eu tinha programado aqui no SESI, onde lotou. Eu tenho uma foto que o estádio do SESI estava super lotado. Era bem próximo à data de Nossa Senhora Aparecida. E na época o guicho Constâncio me emprestou para trazer Nossa Senhora Aparecida e colocar dentro do campo enquanto o estádio estava cheio. Mas quase estava um tempo chuvoso de chuva em Blumenau, assim, numa realidade bem para aquele dia. E nós rezando naquele estádio, antes de começar a missa, antes de acolher Nossa Senhora, que iria estar no meio do campo, esteve, trazida pelo guincho, aquela chuva não chegou no campo do SESI. E quem participou daquele evento ainda hoje me relembra. Este milagre, eu estava lá. Este fenômeno eu vi acontecer porque eu estava no estádio. Ali não choveu e aos redores choveu. Foi um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Deus dá tantos sinais que a gente não enxerga, né? E nem ouve, né? Mas Deus dá constantemente esses sinais para dizer eu estou contigo. Exatamente. Padre João, a gente está vivendo um momento muito difícil no país. Melhor eu deixei para o final, tá, Padre João? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma polarização. Em meio a uma polarização, a gente vê pessoas brigando, amizades de anos sendo desfeitas, familiares brigando, discutindo políticas, saindo de grupos, de WhatsApp. A gente vê muita intolerância, muito ódio. E eu pergunto para o senhor o seguinte, Padre João, com toda a sua experiência. É possível unir o Brasil depois das eleições, independente de qual seja o resultado? Porque hoje nós temos um Brasil dividido. Hoje nós temos um Brasil rachado. entre o nós e o eles, esse flafô que não termina nunca. E a gente vê gente sendo esfaqueada, mortes estão acontecendo por motivação política. O senhor acredita que o Brasil possa voltar a ser unido? É possível unir o Brasil depois das eleições? Eu acredito, Paulo César, porque eu acredito na força do amor. E somente a força do amor é que vence. E somente o amor é que cura. Eu não acredito em outra cura que não seja o amor. E por isso, nós brasileiros que estamos vivendo essa divisão, esse estado de guerra, de violência, de instigação e de ódio, nós vamos precisar voltar a fonte do amor para viver um país de paz e de comunhão. Mas só isso é que traz a paz. Só o amor traz a paz. Não existe uma paz onde o amor não está. E não existe o amor onde a paz não mora. Então é isso que o ser humano precisa ter esse entendimento. Como esse tempo de pandemia em que nós vivemos foi para cuidarmos uns dos outros. Só que eu, como ser humano, eu preciso estar atento a esses sinais e entender a missão do aprendizado. Se eu não entendo a missão do aprendizado, eu deixo a vida passar, fico assistindo ela como se fosse apenas um filme e não fizesse parte dessa história. Então eu penso aquilo que São Francisco já rezava. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor, onde há discórdia que eu leve o perdão e a união. Então essa é a missão de cada brasileiro, a começar de mim e de você, tomar consciência que só o amor cura e só o amor restaura a unidade e a paz no mundo inteiro. E a nossa casa é comum. Nossa casa é o planeta Terra. Não é só a tua casa onde tu mora, no bairro, na cidade onde tu mora. É o planeta Terra. Cuide desta casa, amando ela e cuidando lição da pandemia uns dos outros. Só o amor cura, só o amor unifica. Boa, Padre João. Bom, o senhor, com 30 anos de sacerdócio, se sente feliz, realizado, cumprindo bem esse propósito que Deus preparou para o senhor. Deus tem lindos sonhos para todos nós. E esse que o senhor vem concretizando, realizando, cumpre de forma muito especial. O senhor é amado pelos fiéis, o senhor é famoso, o senhor é querido. Tem algo que ainda o senhor gostaria de conquistar, algo que o senhor gostaria de fazer? Tem alguma ambição diferente, Padre João? Eu sempre vejo aquela passagem do Evangelho onde sou servo inútil. Fiz o que eu devo fazer. Essa é a missão de cada um de nós. Deus tem um propósito na minha vida como na sua vida. O importante é, como lição, eu dizer assim, eu amo o que faço e faço o que eu amo. E isso todos os dias no meu sacerdócio, eu renovo o meu ministério. Eu amo o que faço e faço o que eu amo. Eu voltaria tudo novamente se fosse necessário. Período de formação, período de ordenação, período do início do meu sacerdócio. Nada me frustrou, nada me feriu a ponto de eu desistir do caminho. E por isso, o que nada me fez frustrar? Somente o amor de si para os outros. O dia que não tiver mais o amor de si para os outros e você espera o amor dos outros para si, aí você está fazendo um caminho inverso do propósito de Deus. Você não vai encontrar, você vai se frustrar e se machucar quando você espera o amor de fora chegar em ti. Agora, quando o amor vem de ti para as circunstâncias diversas que você tem que enfrentar no teu dia a dia, ah, como isso vai fazer da sua vida, vale a pena viver. Muito bem. Padre João Bachmann, muito obrigado pela sua valorosa participação, mais uma vez aqui no Portal Município Blumenau. Parabéns pelos 30 anos de sacerdócio cumpridos com muito amor. A gente agradece muito a sua presença especial aqui e que Deus continue lhe dando sabedoria, serenidade e muita fé e que o Senhor possa continuar cumprindo muito bem essa sua missão aqui na Terra. Muito obrigado, Padre João. Obrigado, Paulo César. Deus abençoe. E olha só, nós chegamos assim ao fim dessa conversa com o atacante, atacante, joguei com ele aqui. Esse aqui era só tocar e correr para o braço. Padre João Bachmann, artilheiro da patota da imprensa lá no Planete Bom. Tempos bons, hein, Padre João Bachmann? Tempos bons. Tempos bons. O atacante Vascaíno e o querido, amado, carismático Padre João Bachmann, o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar. Olha, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, além de curtir, comentar e compartilhar no Facebook. É o canal, é o portal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos meios. Isso é que é audiência. E vai lá no Instagram também, curte. E até o nosso próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.